Às vezes, a gente julga a ideia de um projeto e a gente diz, poxa, quem é que utilizaria esse tipo de projeto? Isso aí é um projeto inútil. Mas quando a gente sente na pele a dor de não ter tal artefato desenvolvido, aquela ideia que antes parecia ser uma ideia inútil, se torna a coisa mais divertida, útil e incrível que você já viu ou experimentou. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e hoje eu estou aqui para desenvolver um projeto de planta inteligente. Enfim! Enfim a hipocrisia, meu povo! Pois é, eu estou plantando morangos, quero mostrar para vocês, apresentar o meu pezinho de morango. Estou muito feliz com o meu morango. Olha só que bonitinho, está começando a nascer os moranguinhos aqui, meu povo. Olha só, sim, sou uma mamãe de planta e aparentemente responsável, porque está real dando frutos. O que é isso, né? E na experiência de ser uma mãe agora, eu tenho sentido que eu preciso cuidar bem, eu tenho uma responsabilidade com esse pezinho de morango. Porque eu queria muito ter uma planta frutífera em casa. Chegou a oportunidade correta disso acontecer, porque é inverno e morango dá no inverno, é uma planta pequena. Consigo colocar ela dentro de um vasinho, consigo botar na minha janela e cuidar dela. E com todas essas responsabilidades, eu comecei a sentir que eu sou uma mãe responsável e eu preciso regar o meu morango. E eu não posso confiar apenas na minha lembrança de que o morango precisa ser regado. Eu, de verdade, pretendo comer morango esse ano, morango que eu mesma plantei, que eu mesma cuidei. Mas, estou vendo que se eu for depender apenas das minhas habilidades, eu vou comer um morango muito chernobil. Porque ele vai ficar todo seco. E a ideia não é comer morango uva passa, é comer morango, sabe? Morango viçoso, morango bonito. Então, assim como eu já apresentei pra vocês em outros vídeos, e como eu já falei pra vocês também, já indiquei esse mindset pra vocês, se a gente não tem uma habilidade, meu povo, se a gente não tem um talento, uma coisa, não tem problema. Porque pelo menos a gente sabe construir robozinhos, sisteminhas, coisas que vão suprir todo o talento, toda a responsabilidade que a gente tem. Porque não tem nada que a gente não possa construir uma gambiarra e resolver esse problema. E é isso que eu vou fazer no dia de hoje. Então, a ideia é construir um sistema que faça a irrigação da minha planta, que esse é exatamente o problema que eu tenho. É de deixar o meu morango secar sem querer. Então, eu preciso colocar um reservatório de água, fazer com que ele seja irrigado toda vez que ele sente essa necessidade, tá? Então, é isso que eu quero. Existem diversas formas de fazer isso, existem já alguns vazinhos autoirrigáveis, mas o meu vazinho, ele é muito bonitinho. Eu comprei esse vazinho porque eu queria esse vazinho aqui. Eu não queria um vazinho autoirrigável, eu queria esse, entenderam? Então, eu já tenho esse vazinho aqui, o meu morango já tá nele, ele tá frutificando agora. Não tem como eu trocar ele de vaso, porque eu aprendi na internet, que a gente não pode mudar uma planta de lugar quando ela tá frutificando. Eu fiz as minhas pesquisas, meu dever de casa, meu pô. Então, eu vou construir um sistema pra pontualmente resolver esse problema agora. E convido vocês a participarem aí deste desenvolvimento. E o projeto de hoje, ele é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu desenvolvi a maior parte dos projetos de placas de circuito impresso que eu tenho aqui hoje no canal. E é na PCBWay que é produzida a tecnologia que a gente vai utilizar hoje como tecnologia principal aqui pra esse projeto. Eu tô deixando aqui nos comentários o link da PCBWay pra vocês conhecerem o serviço deles e também mandarem os projetos de vocês pra serem fabricados lá. Tá na hora de profissionalizar um pouquinho mais os seus projetos, tirar eles da gambiarra e construir placas de circuito impresso com acabamento profissional. Eu preciso separar esse projeto em algumas partes. Na parte da eletrônica e na parte do case. Porque eu quero fazer uma forma de deixar a eletrônica protegida e deixar ela presa aqui nesse vazinho. Então vai ser a parte do case, é onde a gente vai construir alguma coisa pra deixar ele aqui. Vamos ver como isso vai acontecer ainda. E também a parte da eletrônica. A parte da eletrônica desse projeto, eu tava pensando em fazer uma coisa super simples. Que eu pudesse fazer o mais rápido possível. E a placa escolhida pra desenvolver esse projeto foi a Microbit. A Microbit é uma plaquinha super legal, que possibilita com que a gente programe ela por meio de programação em blocos. Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando mais sobre o Microbit, minhas primeiras impressões. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem. E caso tu esteja procurando uma forma muito fácil de colocar o teu projeto em prática, com programação, projetos microcontrolados. Essa eu acho que é uma das maneiras mais rápidas, mais simples. Que até se tu não tiver muito conhecimento, tu vai conseguir fazer. Ah, e eu quero dar mais uma dica super legal. Na PCBWay, tu pode trocar alguns pontinhos que tu vai adquirindo, de acordo com as compras que tu faz dentro do site, por alguns prêmios. Ou, caso tu se interesse muito por um desses prêmios, tu também pode adquirir ele colocando no teu carrinho de compras. A lojinha de prêmios deles é muito grande. Tem muitos itens. E olha só o que que tem lá. A Microbit tá disponível pra vocês trocarem pelos beans, pelos feijõezinhos de vocês. Quando vocês participam de algum evento da PCBWay, ou fazem alguma compra dentro do site deles, encomendo as placas de circuito impresso de vocês com eles, vocês vão ganhar esses beans. E tem tanto a Microbit versão 2, que ela tem ainda mais módulos, ainda mais atuadores e sensores ali dentro dela. Eu acho que ela vem até com um buzzer. E quanto a versão 1, que é a primeira lançada e é a versão que eu tenho por aqui. O legal é que mesmo se vocês decidirem comprar, a placa sai super em conta. Porque como ela é fabricada lá na PCBWay, vocês estão comprando direto da fábrica. Então é bem interessante, caso vocês tenham interesse em adquirir uma Microbit e vocês já utilizam o serviço da PCBWay. Caso ainda não, é um baita do incentivo pra te começar a encomendar suas placas de circuito impresso com eles também. Ok, então vamos pra parte da eletrônica que eu já montei e que eu pensei pra esse circuito. Primeiro é que eu queria que fosse uma coisa bem simples. Na verdade, o preciso é resolver logo esse problema de que os meus morangos não estão recebendo água o suficiente. Então, pensei o seguinte, qual que seria a plataforma mais fácil pra mim conseguir começar e tirar logo isso do papel? A Microbit. A Microbit é essa plaquinha super compacta e ela já tem diversos sensores aqui nela. E é bastante fácil de fazer alguma coisa mais compacta porque, primeiro, ela é muito pequenininha, ela é muito bonitinha, ela já tem as coisas aqui. A gente vai utilizar essa parte dos LEDs dela pra fazer carinhas aqui na nossa plantinha. Bastante inspirado naquele vídeo do Germano que ele fez a planta dele se tornar um Tamagotchi. Fiquei com inveja, Germano, então aqui estou fazendo a minha versão também. E a forma de programar ela é muito fácil. A programação dessa plaquinha é em blocos e eu estou deixando aqui pra vocês como que ficou a programação desse circuito. Ficou super simples mesmo. A gente fez em live tanto a parte de soldar esses componentes eletrônicos quanto dessa programação. E, gente, foi muito rápido pra ter tudo isso daqui funcionando. Eu soldei os meus componentes direto aqui na placa, mas eu sei que também tem como comprar como se fosse uns plugzinhos que tu encaixa a placa e ela faz as entradas e saídas. Mas eu decidi passar solda nela aqui mesmo e caso eu desista desse projeto aqui em algum momento, ou ele não se torne algo tão interessante mais pra mim, eu posso vir aqui e tirar essa solda sem problema. Os elementos que eu tenho aqui são os seguintes. Eu tenho o sensor de umidade do solo, que ele vai fazer com que eu consiga perceber se o meu solo está seco ou não, se a minha planta precisa de água nesse momento ou não. e ele pode ser regulado aqui, né, esse módulozinho, ele já vem com essa partezinha aqui que eu posso ajustar o quanto de água que ele identifica, né, o quão úmido ele identifica como úmido e o quão não úmido ele identifica como seco. E pra colocar de fato a água no potinho da planta eu tô utilizando uma bombinha de aquário e essa daqui é a bombinha de aquário que estava no nosso hidrabote. O nosso hidrabote ele tá com muitos problemas, a gente precisa rever ali algumas ligações dele e já que ele não tava sendo utilizado eu pensei, pô, vou utilizar essa bombinha de aquário pra minha plantinha por enquanto, pelo menos. Por enquanto não, né, na verdade é necessário eu comprar uma bombinha de aquário food safe pra uma coisa que eu vou tomar água depois, né, então acho que já tava sendo necessário dar uma outra utilidade pra essa bombinha de aquário. A ideia é que a gente consiga fazer tipo como se fosse um casezinho, como se a minha planta estivesse tipo com uma mochilinha, sabe? Como se ela estivesse tipo carregando essa mochilinha e a parte que vai prender no solo, né, prender no vazinho vai ser de fato aqui o sensor de umidade. Vamos ver se isso vai dar certo agora, vou mostrar pra vocês como que tá ficando a modelagem 3D desse casezinho. E eu quero mostrar pra vocês aqui como é que tá ficando o case, que a gente vai colocar toda a parte da eletrônica desse projeto. Eu tô construindo esse case principalmente porque eu não quero deixar essa eletrônica tipo na minha janela, que é onde vai ficar o potinho de plantas, né, o potinho do morango. E vai que, sei lá, pega muito sol ou acaba chovendo, que é muito comum, né, e acaba estragando o projeto. Claro que eu não tenho certeza ainda se realmente vai proteger 100% da eletrônica, mas só o fato da eletrônica ficar num lugar mais bonitinho, não ficar com aqueles fios todos pra fora, já é motivo suficiente pra mim fazer um case. E também porque eu quero muito utilizar minha impressora 3D pra fazer as coisas, né, é claro. E eu decidi fazer esse case em três partes, isso pra que a gente possa diminuir a quantidade de suportes que vai ali na impressão, na hora da impressão. Então se eu fizesse ele todo em uma parte só, muito material iria ser desperdiçado com suporte. Tô aprendendo isso nas minhas explorações, no meu aprendizado sobre impressão 3D, de que às vezes a gente precisa diminuir o máximo possível a quantidade de suporte. E ele funciona mais ou menos assim, ó, deixa eu explicar pra vocês. Ele tem essa parte aqui que eu fiz separada, que eu vou juntar ela aqui pra vocês verem certinho. Aqui nessa parte a ideia é que a gente possa colar aqui dentro, ó, o sensor de umidade, bem nessa parte aqui. E ele já sirva de ganchinho pra ficar preso na terra. Então essa parte aqui, essa... Essa... Não sei o nome disso aqui, como é que eu posso chamar isso aqui? Esse... Esse... Sobressalência aqui. Ela vai ficar grudada, vai ficar colada nessa parte principal. Aqui eu pretendo deixar toda a parte da eletrônica. Esse buraquinho de baixo é pra gente passar a parte da energia que vai energizar a placa. Então vai ter um fio. Essa placa vai ter que ficar grudada ou na tomada, ou ter algum power bank, ou algum tipo de coisa pra energizar ela. A gente ainda não decidiu 100%. Então eu deixei aqui um espaço bem grande. E aqui em cima vem o furinho onde a gente vai passar os fios que vão pra bombinha de aquário, né? Que ela fica pra fora do case, no caso. E aqui a gente tem a parte que tampa. Eu decidi fazer essa tampa assim pra fora mesmo, assim na parte da frente, pra ser mais fácil, né? De colocar a eletrônica e também de dar manutenção nisso daqui. Então ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Esse daqui vai ser o case. Eu vou colocar agora, vou organizar tudo ali na mesa de impressão. Vou colocar os arquivos na impressora. E quero mostrar pra vocês esse processo de mandar imprimir esse case aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse daqui, realmente, a gente conseguiu diminuir bastante a quantidade de suporte. Ficou só esse pedacinho aqui, que acho que vai ser bem fácil de remover também. Ó, já saiu. E esse aqui também. Perfeito. Ok, case devidamente impresso. Eu preciso tirar essas rebarbinhas aqui pra ele poder encaixar certinho. Eu configurei ali na área de impressão pra que ela fizesse como se fosse tipo uma sainha de um suporte nas peças. Isso ajuda a aderir melhor as peças na mesa de impressão. Eu tô falando bastante sobre problemas relacionados a peças soltarem. Acho que vocês já estão percebendo. Porque eu tive bastante problema com isso na minha mesa de impressão recentemente. Onde eu tava querendo fazer umas peças maiores. E elas estavam soltando. Ou peças, tipo, eu imprimi umas miniaturas pro meu irmão. E ela criava um suporte pra fazer um detalhezinho tipo que tava na mão do personagem, alguma coisa assim. Sem essa sainha, o próprio suporte acabava descolando. E acabava fazendo caca na minha peça, né. Então, tô utilizando diversas técnicaszinhas pra deixar melhor. Mas no final aqui fica bem facinho, né. Tipo, com um estilete assim, eu posso passar e tirar o restinho do que ficou desse suporte. Não é nada tão dramático assim também. E ele sai facinho porque o suporte, ele é um material mais fino, né. Do que a impressão mesmo. Ele sai bem fininho aqui. É só pra realmente ajudar pra aderir a peça. Bom, tudo isso aqui precisa caber aqui dentro agora, né. Toda essa gambiarra aqui que a gente fez. E essa parte aqui é a que vai ficar a mostra, então, esse displayzinho. Desse jeito aqui. Eu acho que a gente meio que pode começar por ela, né. Porque é meio que um requisito ela ficar aqui, mais ou menos nesse local. Tô pensando em botar um pouquinho de cola quente. Pra variar, né. Botar aqui e colar ela mais ou menos aqui. Olha só. É, eu acho que é isso que eu vou fazer. Ah, no final eu vou colar tudo esse negócio aqui com cola quente mesmo. Porque nada que um pouquinho de cola quente não resolva. Agora é montar cada uma dessas partes, né. Vamos tentar colocar toda essa gambiarra aqui pra dentro de uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ok? É pra ficar mais ou menos assim? Eu tô doida pra fazer um teste, então eu vou colocar água aqui E tomara que tudo dê certo Ok, enchi o reservatório com água E agora eu vou energizar de novo o sistema Foi bem uma falha, né? Não ter colocado um botão Botões são necessários Coloquem botões nos projetos de vocês Vamos lá Uh, olha só Eu acho que funcionou Opa Ok, talvez o ajuste de umidade ali não tá tão bom Já que se não tiver um rio de água em cima do sensor ele acaba acionando Uma questão de um pequeno ajuste a ser feito por aqui É, que droga Ok, o meu potinho ele tá vazando Eu acho que tem futuro esse projeto Eu vou dar mais uma ajustadinha nesse sensor aqui E venho compartilhar com vocês Como que ele ficou no final Se ele realmente está funcionando Se tá sendo útil pro que eu preciso ou não Eu acho Que eu consegui desenvolver alguma coisa Que vai fazer parte desse vazinho aqui durante um tempo Pelo menos durante a fase que esse morango tá frutificando Eu não sei se esse sistema ele realmente vai durar tanto tempo assim Por conta da fonte de energia que eu coloquei Mas eu vou fazer esses testes e eu vou compartilhando com vocês lá na Twitch também O que tá acontecendo aqui nesse projeto Se eu precisei trocar a bateria muito rápido Como é que tá isso aqui Se ele realmente tá fazendo diferença Eu já deixei ele rodando aqui durante um tempo Acabou que choveu durante a noite E o solo tá bem úmido Então ele não precisou acionar o sistema até agora A não ser no momento onde a gente tava fazendo os testes E a gente acabou deixando a terrinha desse morango bem irrigada Se vocês já desenvolveram alguma coisa de jardim inteligente Plantinha inteligente E se vocês já deixaram esse projeto rodando durante mais tempo Mais do que um ou dois dias Mais do que uma semana Se ele realmente tá sendo útil pra vocês ou não Se vocês desistiram no meio Se acabou se tornando inútil depois de um tempo Descreve aqui nos comentários As tuas experiências sobre esse tipo de projeto Ou as tuas expectativas pra esse tipo de projeto Caso tenha muito interesse em fazer um também A gente continua conversando aqui nos comentários E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau, tchau